e dali descida no trajeto de hoje é bom depois para voltar também e hoje hoje é quarta-feira essa semana inteira de corrida de rua então hoje dia de 10k 10k vamos lá acabei de entrar na canaleta dos ônibus que é mais tranquilo e daqui até o terminal agora a penúltima subida dessa vinda né que na volta tem uma bem pior E aí é quase perto de cinco quilômetros sinaleiro fechado e aí vai dar burra abaixo e 5k o terminal de ônibus é bem ali ó ia ser no ponto de retorno agora só mais cinco fechou e não vai dar para passar que troca e deu desvio do ônibus né tem que ir para grama quase do nada virou o tempo em Curitiba e agora vamos ver como é que tá e vai ficar assim uns dias pelo que eu vi e aí e aí e aí e comecei o vídeo descendo isso aqui agora tem que subir né e nessas horas eu não gosto de ser corredor não bom mas ainda bem que eu faço montanha e aí e aí Fechou. Cansei, hein? Ainda bem que não tá fazendo sol. Ainda bem que não tá fazendo sol. Senão eu ia morrer. 6h50 da tarde. Meu super smart. Meu super garminho aqui. Terça-feira foi 5. Hoje 10. E amanhã? Vamos ver, né? Vou tentar 21. Quinta. E amanhã? E amanhã? E amanhã? E amanhã? E amanhã? E amanhã?